Funcionou! Olha a sucessão! Joga a puta pra trás! Pra trás! Joga a puta pra trás! Pra trás! Joga a puta pra trás! Joga a puta pra trás! Pra trás! O nome dela Rocha Antegas, viu? Vou dar uma das caras com esse jovem com rabichinho no detalhe! Ai, meu vinho do leite! Seu arraste! É o leite do queijo aí, viu? Especialmente! Pra todas elas fiz esse hit! Descendo! 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 Vai, vai! No chão novinha! Novinha! No chão novinha! 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 Vai! No chão novinha! Novinha! Vai! Isso aqui é bonito! Novinha! Joga! Joga a puta pra trás! Pra trás! Joga a puta 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 pra trás! Boa!